E olha, Paranaíba já aplicou mais de 68.300 doses de vacina contra a Covid-19, tá? A vacinação no município está bastante avançada, porém, segundo o setor de imunização, cerca de 2.500 paranaibenses ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É importante, minha gente, pra gente poder voltar a vida ao normal. Vai tomar vacina, não custa nada, é de graça. Vamos ver. Bom dia, Udi. Bom dia a todos que acompanham o TBC Agora. E das 79.933 doses enviadas ao município, Paranaíba já aplicou um total de 68.333 doses de imunizante contra a Covid-19, de acordo com dados do vacinômetro divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, 37.778 pessoas receberam a primeira dose, enquanto 24.353 receberam a segunda dose do imunizante. 2.000 pessoas foram vacinadas com dose única. Já a terceira dose, 4.202 idosos, receberam um reforço. Além disso, 4.946 adolescentes também receberam o imunizante aqui no município. E Paranaíba tem um saldo de 4.648 doses de vacinas contra a Covid-19 para a aplicação da primeira e segunda dose, através de agendamento nos postos de saúde. A campanha de imunização contra a Covid-19 começou em 18 de janeiro de 2021, em Mato Grosso do Sul. E o objetivo, claro, é vacinar o maior número de pessoas para conter o número de casos, internações e óbitos, além também de frear a pandemia aqui no nosso estado. E olha só, segundo o Celso Costa, que é o coordenador de imunização aqui do município, Paranaíba tem cerca de 2.500 pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A situação, segundo ele, também é bem preocupante e reforçou que o vírus ainda está presente e a população deve buscar o quanto antes um ponto de vacinação o mais rápido possível para receber o imunizante.